A cantora, a compositora, a instrumentista Joyce Cândido apresenta o seu novo single, Amante ou Amiga. A música já está nas principais plataformas com direito a um videoclipe no YouTube. A artista também está em cartaz com o espetáculo Viva Elis, que tem uma montagem incluindo músicas do repertório de Elis Regina. Joyce Cândido nos dá a satisfação da visita, está com a gente hoje aqui nos estúdios da EBC, para conversar com a gente no Revista Rio. Joyce, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar pela novidade, vamos começar pelo single. Conta para a gente como é que surgiu a proposta para você gravar essa canção. Pois é, essa música chegou para mim como um samba, um pouco mais rápido. E aí, a composição do Flávio Pascarelli, Paulo Onça, que são manauaras, já gravei várias músicas deles. E também do Marquinho Lessa, nesse caso são três compositores. O Marquinho Lessa é o Marquinho da Imperatriz. Isso, o Marquinho da Imperatriz. O Paulo Onça tem sucessos até cantados pelo Jorge Aragão. Tem, tem, tem. Eles também sempre têm enredo nas escolas, né? É um grande sambista e é lá de Manaus. E o Flávio Pascarelli, que é desembargador e escreve muito bem, e aí começou a fazer parcerias com esses meninos do samba. E aí a gente tem várias músicas deles já que eu gravei, que eu gosto bastante do trabalho. Como é que esse samba ganhou essa influência do jazz e se transformou numa balada romântica? Pois é, quando eles me mandaram a música, eu disse assim, eu posso fazer algumas mudanças. Eles falaram, fique à vontade, é toda sua. E aí eu comecei a mexer na música e eu sentia a música de outro jeito. E é uma temática feminina, eu me senti assim, me apropriei da música, né? Me senti nesse direito, como eles me deram esse direito. Mudei um pouquinho a letra, mudei um pouquinho aqui e ali. E aí comecei a tocar ao piano e falava, gente, eu não sinto essa música como um samba, eu sinto ela diferente. E aí conversei com o Alceu Maia, que produziu a música. Ele falou, mas você tá maluca? Você vai mudar a música toda? Falei, os compositores falaram que eu posso. Então tá bom, então tá. E aí a gente chamou, eu falei, olha, eu queria convidar um pianista. A gente chamou o João Carlos Coutinho, que é um pianista que eu adoro. O Jorge Gomes na bateria e o André Neiva no baixo, um time que eu gosto muito. E aí fui mostrando pra eles e, olha, eu pensei assim, comecei a tocar o piano em casa, fiz umas gravações. E aí a gente chegou nesse resultado que virou uma balada romântica, né? Uma coisa diferente do que era em princípio. E nós todos envolvidos no processo, nós gostamos muito. Os compositores amaram. E aí falaram, Joyce, você mudou tanta coisa que você vai ser compositora junto com a gente. Você merece assinar essa música. Eu falei, imagina, eles não mudaram muito, virou outra música. E de fato ficou bem diferente. Então você assina também a música como compositora. É, eu fui convidada. Eu fiquei curioso de saber o que você mudou na letra. Você lembra de alguma coisa? Ai, gente. Primeiro que eu deixei ela mais feminina. Porque, na verdade, em princípio, era um homem falando. E aí eu mudei um pouco as palavras pra ser a mulher se colocando. Porque o amante nesse sentido da música, nesse contexto, é a mulher que ama, que quer ser amada em troca. É a namorada, apaixonada. Ela quer um relacionamento mais sério. Ela começa falando, que pena, amor, que os sinos não tocaram, que as estrelas não brilharam. E aí eu comecei a imaginar, comecei a visualizar um casamento da mulher sonhando com isso. Porque hoje é tão comum isso, a mulher querer mais e o homem recuar. E aí, quando eu falei isso com o Pascarelli, que é um dos compositores, ele falou, Joyce, você foi por um lado muito legal. Confia nisso aí que você imaginou, que eu acho que tem tudo a ver. E aí a gente foi indo por esse caminho, pensando como uma mulher falando mesmo. O interessante é que nesse processo de mudança também da música, com o piano, com essa pegada do jazz, me parece que você passa ali, você expressa emoções femininas, talvez, que estejam mais ligadas com a letra da música. Talvez não chegasse nessas regiões, nesses sentimentos, nessas emoções, no samba. Mesmo que o samba tenha também a sua expressividade, enfim. É, eu senti ela dessa forma. E as mulheres que ouviram se sentiram também muito identificadas. Porque eu escuto muito. Eu usei cenas, nós usamos cenas do meu casamento no clipe. E aí tinha, quando estou sozinha, então só aquela ideia de, ah, queria ter casado e não casei. Mas no meu caso, eu casei. Mas, então teve essa ideia, sim. E eu acho que as mulheres, todas as minhas amigas, quando escutam, se emocionam. Ah, essa música é profunda. Então teve, eu acho que o efeito deu certo, assim. Que a gente queria emocionar, deu certo. Muito legal. A gente falou sobre a música, quero apresentá-la também para os nossos ouvintes. Então, vamos ouvir. Vamos ouvir. Amante ou amiga? Amante ou amiga? Amante ou amiga?